Xarel, bicuda, agulhão, tarpon ou camurupim, robalo, entre outros. É esse chicote que a gente vai fazer aqui, que vai trazer alguns desses peixes. Esse chicote foi feito um pedido para a gente, para a gente fazer o chicote que a gente utiliza de esfera. Geralmente, a gente não filma essas pescarias, porque é uma pescaria mais demorada e não dá para a gente filmar. Tem um ou dois vídeos aí, acho que os vídeos antigos, se você procurar, acho que em Barra de Tabatinga e outro, não lembro, em outra praia, com Xarel. Inclusive, lá em Barra de Tabatinga foi sando. Mas, é isso aqui que a gente vai utilizar para fazer, e eu vou mostrar o tipo do chicote que a gente faz e uma dica especial de um camarada, de um pescador lá de Barra de Tabatinga. Para isso, a gente vai utilizar cabo de aço, anzol maruzeiro 7 barra 0, um snap, um snapzinho de chumbada, um girador número 5, apertador, um chicote, um chicote não, um alicate que corta, uma chumbada 120, linha, nós estamos utilizando 1 a 0, 100, é 100, eu chamo 100, essa daqui, eu não sei se tem outro nome por aí, mas essa daqui é o 0, 100. Então, vamos lá trabalhar esse chicote para você deixar na espera. No final, a gente vai fazer um resumo aqui como que a gente faz esse tipo de pescaria, e isso aqui a gente sempre vai estar respondendo os comentários dos camaradas. Se você tem um chicote parecido, comenta aí, se você achou legal, curte, se não achou, discurte, é isso mesmo. Se está ruim, é só você dizer lá. Mas aqui é o canal Bora Pescar no RN, que é o canal do Rio Grande do Norte. Vem com a gente, porque se você não é inscrito, se inscreve logo, e vamos já para fazer o chicote. Porque aqui, ó, geralmente eu tiro 1,20m, mais ou menos, de linha. Essa é uma linha 0, 100, mas varia de pescador para pescador, certo? O tamanho, você que escolhe, depende da sua região, certo? Eu já cortei aqui com o meu alicate essa linha, e eu já vou fazendo a primeira parte do chicote. Olha só como ele ficou largo, certo? Eu deixo a ponta que pega em cima menor, essa ponta eu vou amarrar na linha que vai jogar, certo? Vou fazer aquela velha laçada, junto às duas aqui, ó. Eu não deixo isso aqui muito longo, algumas pessoas deixam. Lembrando que a gente vai colocar uma pernada de aço aqui, certo? Então, vamos lá, aqueles dois ou três nozinhos básicos, que você já tem aqui explicando como dar esse nó, é só você pesquisar em materiais, tem uma playlist, olha lá, ó. Aqui o aperto é a roxo, meu filho, olha lá, ó. Já fiz a primeira laçada, certo? Início do chicote, vou girar aqui, pego com a parte maior, aí eu faço umas quatro, cinco vezes, aí depende de você, certo? Aí, fica uma argolinha aqui, eu passo a... Onde eu vou colocar a pernada, por dentro, certo? Vou passar aqui por dentro. Passei, saiu do outro lado, vamos para o aperta. Olha lá, já ficou dessa forma, certo? Aí, ó. Já vou colocando o meu... Tudo aqui é diferente, isso é uma linha pesada, uma linha forte. Certo? É uma linha 0,100. Alguns pescadores usam até 120. Olha lá, como fica o nozinho. Então, aqui vai uma pernada de aço, que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou mostrar para você como fazer. Vamos lá para o nosso giradorzinho, o rotorzinho aqui. 0,5. Eu deixei ele, ó, pequeno, essa parte de cima. E vamos fazer o nó. Aí, você escolhe o nó que você quer. Eu dou esse nó mais básico, que todo pescador acredita, que já sabe dar esse nozinho. Tem ensinando esse nó. Não vou fazer detalhado, porque... Porque tem ele aí já em alguns vídeos, certo? Opa, caiu aqui. Vou segurar com o alicado para dar aquele aperto bem legal aqui, ó. Apertou, ó. Então, ó, já tem. Certo? Vou utilizar... Eu tenho o trinco. Eu uso o trinco nas rimas finas. Eu não sei se ele corta essa 0,100. Vamos ver. Cortou. Show de bola. Então, eu já tenho a parte de cima do chicote, ó. Onde vai ir a pernada. E embaixo, ó, eu deixo ele mais longo. Por quê? Porque a pernada de aço vai ser uma pernada um pouco longa. Eu posso colocar 30, 20 centímetros, 40 centímetros. Varia. Então, eu já vou deixar ele pronto. Já vou colocar meu snapzinho aqui, ó. O mesmo nó que eu dei lá, eu dou aqui também. Certo? Vai ficar aproximadamente um chicote de um metro. É um chicote para apenas uma pernada. Certo? Vamos lá. Vamos girar aqui. Mesmo aquele nozinho simples. Dá aquele nozinho simples aqui. Uma, duas, três. Dá cinco voltas. Certo? Aqui. Cadê o alicate? O alicate? O alicate está aqui. Vou segurar no giradorzinho. Puxei. Apertei de verdade. Vamos lá. Você está vendo aqui o canal Bora Pescar fazendo aquele chicote para você pescar bicuda, que é um bicho que tem uma dedição e ele pode cortar a sua linha. É um chicote para você pescar xaré, um chicote forte. É um chicote para você pescar camurupim, certo? Então, fiz a primeira parte do chicote, certo? Fiz a primeira parte. Agora vamos trabalhar a pernada. Eu vou tirar aqui uma parte dessa cabo de aço. Aí você pega uma espessura lá que você acha que é interessante para você. Esse aqui eu nem lembro a espessura porque quando eu compro, eu compro de várias espessuras. Esse aqui eu realmente não lembro qual é a espessura desse cabo aqui não. Mas é um cabo de aço que vende. Você chega lá nessas casas de pesca e diz, olha, eu quero um cabo de aço para pescar bicuda, para pescar xaréu. Vou tirar desse tamanho porque eu vou fazer uma técnica que eu não fazia nesse chicote que eu aprendi uns dias aí. Um cara ensinou que se eu faço dessa forma que eu achei interessante. Primeiro, eu vou colocar o nosso anzol, certo? Vou colocar, eu coloco aqui, certo? Aí eu venho com esse... É uma pecinha que você encontra... Eu não sei o nome dela direito, chama... É... Eu não sei o nome direito disso aqui não. É uma pecinha de aço que vem para você, olha. Para você dar o aperto e para você dar... É como se fosse um nó, certo? Aí você... Eu enfio nesse daqui, olha. Na perna principal. Depois eu passo a segunda perna, olha. Certo? Eu vou mostrar a você o jeito que eu fazia, certo? Ó, fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficou assim, ó. Aí eu venho com o alicate para dar aquele aperto legal. Vamos lá. Apertei de um lado. Viro para o outro lado. Au! Ia me furando um anzol. Aperto do outro lado. Geralmente, por segurança, eu colocava dois, certo? Dois desse daqui. E eu aprendi lá em Barra de Itabaquinga, uma forma que eu ainda não fiz. Mas que o rapaz disse que fica seguro e já pegou xarel de 12 quilos e não soltou. Na realidade, isso aqui não solta muito, certo? E eu vou dizer como ele fez. O que que ele faz? Ao invés de aplicar um aqui em cima, ele faz de um jeito diferenciado, certo? Ó, vou colocar de novo, certo? Tá colocando. Vai descer, ó. Vou colocar dois. O que que ele faz? Ao invés de tá colocando os dois dentro e tá amarrando aqui em cima, ele dá um giro e coloca pra cá. Eu achei que não ficou muito estético, mas aparentemente segura bastante, ó. Eu vou girar, ó, e vou voltar a perna solta, ó. Certo? Tô voltando a perna solta aqui, ó. Vou dar uma puxada. Pra ficar o menor possível. Puxar aqui com o chicote, porque com o alicate, porque de vez em quando eu tô levando uma furada desse anzão aqui. Ó, eu vou descendo, vou descendo. Ó como ficou. Aí agora, vou apertar, certo? Você vai ver quando finalizar, ó como vai ficar mais ou menos. Eu percebi que isso aqui dá uma segurança diferenciada, certo? Não é obrigado você fazer isso. Como? Eu tô fazendo esse... Acho que é o segundo tipo de chicote que eu tô fazendo pra xarel. Eu vou fazer isso. Vou tirar o excesso e vou mostrar a você como ficou. Lembrando que esse é o canal Bora Pescar no RN. O canal do Rio Grande do Norte. Se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like. Se não gostar, deixa um dislike. É, comente. Então, ó, como ficou a primeira peça? Ó, ficou dessa forma. Eu não fazia assim. Isso aqui, eu aprendi há alguns meses com um rapaz lá de Barra de Tabatinga, que eu não estou lembrado mais o nome dele. Vou pegar agora... Hum... Um giradorzinho número 5 pra colocar aí. Vamos procurar aqui. Eu tinha dois separados aqui. E só apareceu um. Cadê o outro? É, canal Bora Pescar no RN. O canal do Rio Grande do Norte. E achei aqui, ó. E lembrando aí, um alôzão aí pra galera. Não é. Não é isso aqui. Um alô pra galera da equipe de pesca, do grupo de pesca. Socorro do Manga. Socorro do Manga aí. A galera do Socorro do Manga aí sempre realizando aquelas pescaria top. Lembrando que teve a primeira etapa lá em Genipabu. A primeira etapa, o campeão foi nosso amigo Caio. Nosso amigo Caio foi o campeão da primeira etapa. Certo? Vamos lá, vamos lá. Eu estou pesquisando aqui. Eu estou procurando entre os meus... Eu vou pegar um girador número 4. Lembrando que eu estou com o número 5. Eu vou pegar um número 4. Esse girador, ele não tem snap, certo? Ele é só o girador pra gente colocar aqui na outra ponta. Eu vou fazer ele curto. Não vou fazer longo, certo? Vou fazer ele curtinho de aproximadamente 20 centímetros. Vamos lá. Vamos fazer. Eu estou com o número 4 aqui. Um girador. O ideal é o número 5. Esse daqui eu estou achando pequeno. Mas a gente faz... Quando a gente coloca a linha muito grossa. O material muito forte. Geralmente, geralmente, a gente tenta segurar... Não vem esses peixes tão gigantescos. E o que segura o peixe mesmo é o trabalho, certo? Antes de colocar o girador, você já coloca as presilhas. Vou colocar uma presilha. Que eu vou fazer aquele mesmo modelo, ó. Vou colocar a outra presilha. Coloquei duas. Elas desceram aqui pra baixo. Aí agora que eu vou colocar o girador, certo? O girador é importante pra não ter muita torção, certo? Ele está muito grande aqui, esse cabo de aço. Eu vou dar uma cortada nele pra facilitar aqui. Eu quero ele menor mesmo aqui, ó. Vou cortar. Eu quero uma pernada menor. Geralmente, a gente coloca uma isca um pouco pesada aqui, certo? Você vai colocar um pedaço de peixe. Um camarão inteiro. Você vai estar colocando uma sauna viva. Então, eu não gosto de fazer muito longo pra ela não ficar na terra, chumbada lá no chão. Então, eu coloquei só um apenas. Você lembra que eu disse dois? Mas eu vou colocar primeiro um. Igual que a gente fez o outro aqui, ó. Vou juntar, ó. Vou apertar agora ele, ó. Vou estar apertando, certo? Isso aqui é a pernada que eu estou fazendo. A parte que vai à isca, que depois eu vou anexar ela ao anzol. Apertei, ó. Ficou essa primeira. Vou fazer aquele mesmo movimento que eu fiz aqui. Que antes eu colocava outra presilha aqui. Agora não. Vou fazer aquele movimento diferenciado. Vou subir a presilha, certo? Lembrando que eu desci as duas presilhas antes do girador. As presilhas ficam aqui embaixo. Vou dar aquela curva lá, ó. Vamos fazer a curva aqui, ó. Certo? Fazer a curva. Curvinha top. Vai bater. Pelo menos o cara bebeu aqui. Vai bater uma bicudazinha. Geralmente a gente faz isso para deixar de espera, sabe? A gente pesca na praia porque tem mais alguma açãozinha. Geralmente eu estou pescando mais à tarde. É pouco tempo. Eu jogo e deixo lá, certo? Vou apertar. Vou apertar. Vou apertar do outro lado. Não precisa ter esses apertos estupendos, não. Vou tirar o excesso. Vamos tirar o excesso. É, bora pescar no RN. Final de semana parece que vai ser um pouco chuvoso. E está aqui a pernada, certo? Ó, a pernada como ficou. Lembrando que é uma opção de você fazer essas curvas. Se você não quiser, você coloca outra, certo? Geralmente eu coloco duas. Eu coloco duas presilhas dessas, ó. E dessa vez eu fiz esse sistema aqui, ó. Diferenciado que eu aprendi no último final de semana. Para colocar o chicote, ó. Tem várias formas, certo? Eu vou fazer a mais básica que tem, certo? A mais básica. Você coloca as duas linhas por dentro do girador. Passa o anzol aqui por dentro, ó. Certo? Ele vai vir, ó, o anzol. Quando ele chegar aqui, ele vai dar aquele nó invertido, certo? Tem gente que dá outro nó mais mirabulante. Mas esse aqui segura na medida. Pronto, só isso aqui, ó. Está vendo? Ó. Aí, para utilizar esse chicote, eu utilizo geralmente uma chumbada pesada, de 120 gramas. Por quê? Porque o peixe ou a isca que você joga é mais ou menos um pouco. E a maré, ela rasta. Então você tem uma chumbada mais pesada. Ele ficou mais ou menos de 1,20m, ó. Não sei se cabe tudo aí no vídeo, ó. Certo? E o seguinte. A isca que você vai utilizar aqui é de sua livre escolha. Pode ser uma sauna viva. Esse é um anzol 7 barra 0. Pode ser uma sardinha viva. Pode ser peixe morto. Pode ser uma sardinha morta. Pode ser um filezinho de um peixe da praia. Pode ser um camarão inteiro. Depende de onde você estiver pescando. Ah, pescador, mas que linha você utiliza lá no molinete? Geralmente eu utilizo molinete de 5.000. Eu utilizo 5.000 Ciamastro. Certo? Eu estou utilizando lá linha 0.37. Depois eu tenho aproximadamente uns 20m a 30m de 0.50. E depois mais uns 30m de 0.60. Pronto. Eu jogo, eu deixo. Geralmente eu não faço. E ninguém faz, geralmente. Com peixe vivo, você não faz arremessão longo. Então, essas duas linhas, elas já ficam quase no molinete. Para que eu utilizo a linha 0.37? Apenas para dar linha ao peixe, certo? Então, está feito aqui o chicote matador para bicuda, para xarão, para roubá-lo. Porque, ah, não, mas roubá-lo só pega no camarão vivo. Roubá-lo, você só pega em isca artificial? Não. Roubá-lo a gente tem vídeo aqui. É só você pesquisar. Piranji, a gente pegou vários roubá-los. Tem vários vídeos em Piranji do Norte. Tem vídeo, tem roubá-lo aqui em Piranji do Norte, de mais de 4kg. Deu 4kg e 300ml. Pega com camarão e anzolzinho pequeno. Então, é isso aí. Sim, lembrando, lembre, canal Bora Pescar no RN, é o canal do Rio Grande do Norte. Vem com a gente, comenta aí, peça aquele vídeo que a gente faz e sempre tendo pescaria no nosso canal. Bora Pescar no RN? Vem com a gente, comenta aí, peça aquele vídeo que a gente faz e sempre tendo pescaria no nosso canal. Vem com a gente, comenta aí, peça aquele vídeo que a gente faz e sempre tendo pescaria no nosso canal.